Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, e acordar com uma notícia dessa é a melhor coisa que pode acontecer, eu levantei alguns minutos e já vi vagabundo me enchendo de notícia e está em todos os lugares, Mortal Kombat X tem data anunciada, ai meu coração, ai, calma, deixa eu esperar um pouco, calma, abril, de 2015, eu matei essa, mas foi na mosca, nossa, pode ver meus outros vídeos de Mortal X, pode ir lá olhar os vídeos falando que eu falei que ia sair em abril e vai sair em abril, dia 14 de abril, tá certo? Injustice saiu dia 16 de abril e agora o Mortal vai sair dia 14 de abril, eu falei que saiu, eu estou ligando as paradas, eu estou ligando as paradas, e outra coisa, além do Mortal Kombat ser anunciado, a data de lançamento, Goro foi confirmado como o personagem jogável, coisa que ele não era no Mortal 9, só com hack, com mod, que você conseguia jogar com o Goro, e ele foi confirmado também que todo mundo que comprar na pré-venda vai ganhar o Goro, eu não achei muito legal isso não, mas pelas notícias e tal, eu não tenho confirmado isso não, mas tudo indica que a galera que não fizer na pré-venda também vai poder jogar com o Goro, deve liberar dentro do jogo de alguma maneira, ou então deve ir de DLC, sei lá, eu achei tosco, mas pelo menos a gente deu um Goro no jogo, a gente sabe que depois do Injustice, e depois de ver os personagens anunciados no Mortal X, que o Goro provavelmente seria um personagem jogável, porque não tem mais essa do personagem grande não ser jogável, porque no Mortal realmente não era, o Quintaro, Goro e o Shao Kahn não eram jogados, eram personagens grandes diferentes, no Injustice a gente já viu Bane, Apocalipse, né, e outros personagens gigantes que são jogáveis, então não tem mais esse problema, e os personagens anunciados do Mortal X já tem o Kotal Kahn e aquele outro lá, Ferra Torque, também é um monstrão, então o Goro vai ser personagem jogável mortal, eu acho muito legal, isso quer dizer que ele não vai ser chefe? Eu acho difícil, eu acho que ele deve ser chefe também, não sei, mas no próprio Injustice foi mostrado isso, que por exemplo, Super Homem era o último chefe, mas ele era um personagem normal, mas quando se enfrentava ele como último chefe, ele era absurdamente mais forte, então provavelmente vai ser alguma coisa desse gênero, então quem fizer a pré-venda do, quem comprar a pré-venda do Mortal X já vai vir com o Goro, tá certo? É, 14 de abril de 2015 em todo o mundo, né, vai sair também, isso é uma novidade, vai sair pra Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 e PC no mesmo dia, isso é inédito, a Mortal 9 e o Injustice saíram pra PC também, mas saíram bem depois, nesse caso agora, o Mortal X vai sair direto pra PC, isso é ótimo, porque desde cara a gente vai ter mod, várias skins maneiras, vocês sabem, vocês conhecem meus vídeos de Mortal Kombat, quem é da galera do Mortal Kombat, comenta, hein, do galera do Mortal Kombat, do Injustice, do canal da porrada, que ele vai voltar em abril, não, ele vai estar prévia com o Super Smash Bros agora no fim do ano, tá certo? Mas em abril que volta o canal da porrada em toda a sua essência, toda a sua força, tá certo? Vídeos de Mortal Kombat todos os dias e vários, skin, mod, história, os DLCs, Fatality, a porra toda, meu irmão, eu tô pirado aqui, é, o canal da porrada tem dado pra voltar oficialmente, vai ter o prelúdio agora com o Smash, claro, mas o canal da porrada nasceu com o Mortal Kombat e continuará com a sua maior franquia, vamos lá, abril, meu Deus, faltam 7 meses, e o que a gente tem pra falar sobre isso também, faltam 7 meses e foram liberados o que? 8 personagens, tem tipo quase 30, então galera, a gente pode esperar anúncios mais frequentes de personagens do Mortal, a gente pode esperar anúncios de vários tipos agora, porque agora oficialmente embarcamos na zona de marketing da Warner, a Warner vai ter o Batman Arkham Knight sendo lançado em fevereiro, e abril vai ter o Mortal X, eles estão com uma line-up braba pro ano que vem, né? E esse ano eles já tem o Shadow of Mordor que lança, se não me engano, no final desse mês, e o Lego Batman 3 que lança em novembro, a Warner tá com o pé na porta, eu vou te falar que eles estão fortes, então galera tá aí, gostaram do anúncio? Galera no Mortal Kombat não esquece de comentar, porque tamo junto hein galera, canal da porrada, nossa vai ser uma beleza, muito obrigado a todo mundo que assistiu galera, se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever, 7 vídeos ou mais todo dia, clica no gostei, adiciona um vídeo favorito se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu galera,